A Feira Municipal de Amargosa. A Feira Municipal é um evento na cidade. A cidade de Amargosa é uma cidade pequena, de 40 mil habitantes. Mas, nos dias de feira, a cidade fica extremamente movimentada. A feira fica bem no centro da cidade. Então é muito fácil de chegar. Todo mundo acaba passando lá porque todos os produtos são muito baratos. É muito fácil de você encontrar de tudo ali e muito prático para você comprar e levar para casa. Então é bem tranquilo de chegar e comprar. Adorei a feira. Ela tem uma diversidade de coisas absurdas. Toda cidade que eu vou, é um dos lugares que eu mais gosto de visitar. É a Feira Municipal porque ali você encontra de tudo. Cultura, alimentação, tudo que é relativo ali à região, você vai encontrar sempre no mercado municipal. Ela tem um dos lugares que está fazendo, por exemplo. O que é isso? 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 O que é isso?